Analisando as contratações de Renan Areias e Rod Ferreira. Salve, salve, torcida azulina! Meu nome é Mike Gabriel e sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal Dragão de Aracaju. E hoje eu estou aqui para fazer análise de duas novas contratações do Confiança para a temporada de 2021. Trata-se de Renan Areias, que vem lá de Israel, e de Rod Ferreira, que vem do Paraguai. Então vamos ali analisar, ver se são apostas válidas, o que eles fizeram nas temporadas passadas e o que eles podem entregar aqui no Confiança. Mas antes disso, não esqueça de se inscrever no canal, dar like nesse vídeo, deixar seu comentário, qual a sua expectativa para a temporada de 2021 que está chegando. Sábado já tem jogo contra o Atlético Gloriense. Não deixe de se inscrever no grupo de WhatsApp, onde você vai receber informações e notícias de tudo o que acontece no canal e no podcast Bancada Azulina. E também não perca nossas lives de segunda a quinta, às 21h. A gente está aqui para discutir tudo o que aconteceu no dia, de mais relevante, com confiança. Conto com você, então ativa o sininho aí para não perder nenhuma live, ok? Vamos lá, vamos falar de Renan Areias e Rod Ferreira, dois jogadores, os últimos dois anunciados. A gente ainda vai fazer análise dos outros. William Santana, Cristiano e Lucas Barcelos, porque acabou que na semana passada eu me enrolei um pouquinho, tá? Mas vamos lá. Lucas Areias, volante, mas num estilo bem parecido com Castilho, que esteve aqui. Ele foi campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior pelo Corinthians em 2017. Nesse mesmo ano, não, dois anos antes, ele tinha sido campeão sul-americano sub-15, sub-17 pela seleção de base. Como jogador profissional no Brasil, ele nunca teve grandes chances no time principal do Corinthians. Foi emprestado e fez seis jogos no Red Bull Bragantino. Desculpa, no Red Bull São Paulo, que antes do Bragantino comprar o Braga, ele tem um time lá de Campinas, o Red Bull Brasil. Fez seis jogos pela Copa Paulista e depois rumou para a Europa. Na Europa, ele foi jogar na segunda divisão belga, no Roslar, não sei se é assim que se pronuncia, no qual fez 18 jogos na temporada 2019-2020. Nessa mesma temporada, ele se transferiu por empréstimo para o Ashhold da primeira divisão israelense. E nessa temporada 2019-2020, já que está na Europa, segue o calendário europeu, Renan fez 28 jogos entre os dois times, foram 18 no Roslar e 10 no Ashhold. Nesses times, ele tomou quatro amarelos e venceu oito partidas. E por que eu estou destacando as partidas que ele venceu? Porque eu imagino que você chega... um jogador que vem do Corinthians, um dos maiores clubes do mundo, quando chega em um time da segunda divisão belga, ou mesmo um time pequeno da primeira divisão israelense, ele tem que fazer a diferença. E ele talvez não tenha feito tanta diferença assim, já que não foi o diferencial para o time, para os seus times vencerem tantas partidas. Vira a temporada 2020-2021, ele se transfere para a segunda divisão israelense, no Rapuel Itchal. No Rapuel Itchal, ele faz 17 jogos, toma cinco amarelos, então aí é uma coisa para a gente prestar atenção, já que a quantidade de cartões amarelos foi um problema para o Confiança na temporada de 2020. Faz dois gols, mas ele, estando em campo, é responsável por oito vitórias nesses 17 jogos e apenas duas derrotas. Joga na segunda divisão israelense, claro que a gente não imagina que seja um nível técnico tão grande, mas também não é nada a ser desprezado. Afinal, ele vem aqui jogar Seja de Pano, Copa do Nordeste e Série B. Então, são essas as temporadas, né? Botei as imagens aí na tela para fixar. E o que eu acho dele, resumindo a história dele no Brasil e essa Eurotrip dele? Vamos lá, acho que ele não teve grandes chances no Corinthians e a sua Eurotrip não foi das melhores. Geralmente, se um jogador que tenta pegar, sei lá, uma segunda divisão belga, dali ele já passa para um time grande da Bélgica e depois já tenta pular para um time médio, até maior, em outros países, em outros centros mais poderosos do futebol europeu. Não foi isso que aconteceu com o Renan. Ele saiu de um centro de médio para pequeno e foi para um ainda menor. Ele saiu da Bélgica e foi para Israel. Então, ele volta para o Brasil meio, eu não sei, claro, não tem como saber isso, mas especulando que ele se inspira um pouco em Castilho, né? Até porque os dois jogam, além da mesma posição de volante, mas saindo para o jogo. Tenta voltar para o Brasil e se recolocar no mercado de uma forma mais estruturada. Quem sabe, se ele não conseguiu dar esse salto maior, quem sabe, chegando aqui com credencial de já ter passado pelo Corinthians, de ter passado pela Europa, se ele faz uma boa Série B, ele pode se credenciar para outros times maiores. Tem potencial, tem liderança, experiência. Ele era capitão do Corinthians, enquanto o Timão jogava a Copa São Paulo de Futebol Junho durante toda a base. A torcida do Corinthians, eu dei uma pesquisada no Twitter, pelo termo Renan Areias, vocês podem fazer isso também. Fala muito bem dele, até com uma certa saudade, lamentando que ele não teve tantas chances no time profissional. Enfim, se inspirando em um jogador que fez bem a categoria de base em clubes grandes, como o próprio Everson, o Thiago Enes, Ítalo Castilho, jogadores que fizemos sucesso aqui no Confiança, eu creio que tem como dar certo, sim, a passagem de Renan Areias aqui. Uma contratação que eu gosto, é um cara que, do pouco que eu pude pesquisar, afinal, a língua, a barreira do idioma, principalmente para Israel, é um complicador, mas não é um cara que se machuca tanto, é um jovem. Enfim, seja bem-vindo, acho que uma boa contratação, uma boa contratação, um cara que vinha jogando, então tem tudo para dar muito certo aqui no Confiança. A segunda, deixa eu pegar aqui meu roteiro, a segunda análise do dia de Rod Ferreira, lateral paraguaio, que foi anunciado na última sexta-feira, ou foi no sábado, acho que foi sexta, enfim, sexta-feira, que vem para a confiança em sua segunda experiência internacional. Rod Ferreira surgiu no Olímpico em 2015 com apenas 17 anos, em 2016, ele jogou 27 partidas, incluindo Libertadores, foi seu melhor ano no Olímpia, que é o maior clube do Paraguai, o clube não é o mais tradicional, mas é o que tem mais títulos, o clube tem Libertadores. Em 2017, ele fez apenas 10 jogos concentrados ali no primeiro semestre, em 2017 não foi bem no Olímpia, ele sofreu uma lesão no tornozelo, e depois dessa lesão, o Olímpia não o buscou mais. Além dessa lesão no tornozelo, acho que ele teve uma lesão na coxa, enfim, o meu espanhol não é... Enfim, vocês sabem que eu tenho problemas com idiomas, mas pelo que eu entendi lá do espanhol, que eu achei, ele teve um problema com uma lesão também na coxa. Depois que ele se recuperar das lesões, ele tende a sua primeira carreira internacional, e vai ao Temperley, da Argentina, mas não dá certo, faz apenas um jogo, é dispensado, e o Olímpia o empresta mais uma vez para o Leixões, da segunda divisão de Portugal. Também não vai bem lá em Portugal, faz apenas duas partidas e volta em baixa para o Paraguai. No Paraguai, ele refaz sua carreira a partir de times menores, que ali habitam entre a primeira e segunda divisão do Campeonato Paraguaião. Começa pelo 3 de fevereiro, da Cidade do Leste, ali, fronteira com o Brasil, e recomeça a sua ascensão, né? Ele vai muito bem no 3 de fevereiro, em 2018. Em 2019, ele vai para o San Lorenzo, que é um time maior que o 3 de fevereiro. No San Lorenzo, ele se destaca e vai para 2020, no Nacional Querido, também um dos mais tradicionais do Uruguai, desculpa, do Paraguai, inclusive o time que foi finalista de Libertadores, está sempre jogando Sul-Americana, Libertadores, e aí ele consegue essa nova ascensão, essa nova experiência, e vem por confiança tentar a sua nova carreira fora do Paraguai. Tentando um centro maior, no caso. Ele tentou o primeiro centro argentino e Portugal, não deu certo, agora ele tenta um centro maior, o maior centro da América Latina, que é o Brasil. Em 2019, ele jogando no San Lorenzo, ele faz 27 jogos, com 8 vitórias, um empate e 12 derrotas. Como ele é um defensor, eu destaco os jogos que ele estava sem tomar gols, e foram 8 jogos, é um bom retrospecto para um defensor. Em 8 dos jogos que ele fez pelo San Lorenzo, em 2019, o San Lorenzo não tomou gols, e ele tomou apenas 3 cartões amarelos, em 27 jogos, outra ótima informação. 2020, jogando pelo Nacional Querido, ele faz 17 jogos, desculpa, ele faz 13 jogos pelo Nacional Querido, e 4 jogos pela Seleção Olímpica do Paraguai, fechando em 2020, 17 jogos na temporada. Pelo Nacional Querido, foram apenas 2 vitórias, 6 empates e 5 derrotas. Dos 13 jogos que ele teve em campo, em 4, o Nacional não tomou gols, tomou gols, e ele tomou apenas 2 cartões amarelos. Essa é o retrospecto de Rod, no ano 2020. É uma coordenação que tem potencial, sofreu com lesões, e isso preocupa demais a gente, porque foi uma constante em 2020, mas tem essa questão de pandemia, a gente tenta entender. E ele faz, como eu falei anteriormente, sua segunda tentativa de internacionalização. A primeira foi frustrada, e agora ele tenta buscar um centro maior, talvez ele, pegando a experiência do Confiança, em Ascensão, um time que pode abrir as portas para outros times maiores do Brasil, repetindo aí outros paraguaios que vieram para times menores e conseguiram subir as suas carreiras aqui no Brasil. Assim como ele conseguiu fazer esse caminho no Paraguai, eu creio que ele possa conseguir também no Brasil, e aí, se ele for bem no Confiança, eu torço que ele aconteça isso, pode buscar centros maiores. Então, que seja muito bem-vindo, também tenho esperança, uma contratação que eu gostei, acho que tem tudo para dar certo, jogador que, por mais que tenha sofrido lesões, tem bastante rodagem nos últimos dois anos, tem experiência internacional, tem experiência com seleção pré-olímpica e sub-20 do Paraguai, então tem tudo para dar muito certo. E só fazendo aqui uma explicação, quando eu falo, ah, vem para cá para tentar um time maior, é entender do tamanho do Confiança. Não adianta a gente querer achar que o jogador vai vir aqui, vai se destacar, vai melhorar e vai ficar aqui por anos e anos e anos. Se a gente arrumar patrocínios, subir para a Série A, ser campeão do mundo, sei lá, qualquer loucura aí, talvez, mas por enquanto a gente tem que entender a nossa realidade, entender que dentro dessa realidade é importante que os jogadores venham aqui, subam de produção e depois até galguem times maiores. E assim a gente vai ter sempre esse fluxo de jovens promessas que tentam vir aqui fazer a vida no Confiança e um dia o Confiança será o sonho desses jogadores, porque estaremos bem estabelecidos, seja na Série B, na Série A, ou até mesmo um time ioiô. Mas esse é um papo para projeções para o futuro, não é para agora. Sejam bem-vindos, Renan Dareias e Rod Ferreira. Em breve, análise dos demais contratados e mais outros que vierem a surgir. Muito obrigado a todos, saudações proletárias e fui!